MC Brunin MC da Lana Voz Seu talento e sua pontaria O agente nele é surreal No caldeirão contra o joga arrepia E o Iva e sempre passam mal Faz L pra lá e pra cá Já sabe que é gol Ele o marca sem parar Já morro de amor E vai tomar gol 2G mancano Gol, gol 2G mancano É gol, gol 2G mancano É mais um gol Gol 2G mancano É gol, gol 2G mancano É gol, gol 2G mancano E a torcida faz a festa Quando ele marca faz o L.C. É de Lourenço que é o seu feliz Vai segurando, vai segurando E a torcida faz a festa Quando uma casa do L.C. Seu talento e sua pontaria O agente nele é surreal No caldeirão quando joga arrepia E o Iva e sempre passam mal Faz L pra lá e pra cá Já sabe que é gol Ele o Iva e sempre passam mal Ele o Iva e sempre passam mal E vai tomar gol 2G mancano Gol, gol 2G mancano É gol, gol 2G mancano Explode o cadeirão em São Januário 3G mancano E o Iva e sempre passam mal E a torcida faz a festa E a torcida faz a festa Quando ele marca faz o L.C. É de Lourenço que é o seu felim Vai segurando, vai segurando e atura E a torcida faz a festa Quando o marcar faz o alicim É de Lourenço que é o seu filhinho Vai segurando, vai segurando e atura MC Bruninho MC da Lana Voz Seu talento e sua pontaria O agente nele é surreal No cadeiro quando joga arrepiado E o rival sempre passa o mal Faz L pra lá e pra cá Já sabe que é gol Ele marca sem parar Já morro de amor E vai tomar gol do Germancano Gol, gol do Germancano É gol, gol do Germancano É mais um gol, gol do Germancano É gol, gol do Germancano É gol, gol do Germancano E a torcida faz a festa Quando ele marca faz o alicim É de Lourenço que é o seu filhinho Vai segurando, vai segurando E atura e a torcida faz a festa Quando marca faz o L sim, é de Lourenço que é o seu filim Vai segurando, vai segurando e atura Seu talento e sua pontaria, o agente nele é surreal Ele coloca a velocidade dentro da jogada, Morato girou Jogou na frente, Cano! Faz L pra lá e pra cá, já sabe que é gol É do Vasco, Cano! Pela primeira vez ele troca pra cima do Flamengo Cano, Cano! Hoje é dia de Cano no Maraca, ele petecou e fuzilou, Diego Alves Dois pro Vasco, zero pro Flamengo Vai segurando, vai segurando e atura E a torcida faz a festa Quando marca faz o L sim, é de Lourenço que é o seu filim Vai segurando, vai segurando e atura Henrique Léo Gil Thales Magno Benítez, troca passes do Vasco Cano pediu, tem lançamento pra ele No peito, Cano bateu pro gol! É do Vasco, um lindo gol de Germancano Bonito demais! No peito, sem que a bola caísse, ele finalizou no canto de Everson É gol de quem sabe, é gol de atineiro Vamos ver se tinha condição legal ou não Germancano Que chutaço! Que gol! Um lindo gol de Germancano Três pro Vasco, zero pro Atlético Vamos aguardar a confirmação do gol, se ele tinha condição legal ou não Sai pra festa, Cano! Tchau!